oi pessoal tudo bem com vocês no menu da mano de hoje vai ser o meu primeiro desfile da banda eu estou muito nervosa porque eu peguei poucos passos então bora lá no mês então já deixa o seu like se inscreve no canal e aperta o sininho da nossa canção de primeiro de novo ai gente olha minha roupa essa é minha pisa aqui é meu cabelinho e a minha maquiagem então agora nós vamos depois minha mãe vai mostrar mais um pouquinho beijo tchau tchau lindíssima apresentação da escola municipal oi 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não esqueça de deixar o seu like Fui!